Esse é meu cará no prédio, esse é meu cará no prédio. Des Faça, desfileiro. Desfileiro, desfileiro. Desfileiro. Desfileiro, desfileiro. Abre-a, abre-a, abre-a. Telo, telo! Telo da pôr! Dez na rúca na... Dez na rúca na pôr! Dez na rúca! Dez na rúca! Dez na rúca! Dez na rúca! Dez na rúca na rúca! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Dobro! Vici! Dobro! Bravo! Dobra, братco! Vici! Vici! Na tua mão, vici! Vici! Vici, bratco! Obrigada.